A entrevista exclusiva que o novo lateral direito do Flamengo, o Rafinha, que é daqui da nossa terra, a entrevista que ele concedeu para a nossa equipe, falou sobre os motivos de ter aceitado a proposta do time rubro-negro e falou também até de planejamento, de encerrar a carreira. Será que quer encerrar a carreira aqui no Tubarão? Confira aí. E agora está de volta ao futebol brasileiro, não é, Rafinha? Vai estar no Flamengo a partir dessa temporada? Por que o Flamengo, Rafinha? Pois é, primeiramente, obrigado pelo carinho, todos vocês da TV Tarobá, que sempre tiveram um grande carinho comigo desde quando eu comecei no futebol de salão aqui em Londrina. E é, pois é, foram 14 anos no futebol europeu, 13 anos na Alemanha, 1 ano na Itália. E acho que chegou o momento, chegou o momento de voltar para o futebol brasileiro, voltar para a minha casa, fazer a minha história aqui, criar o meu, fazer o meu nome aqui no Brasil, que eu saí daqui tão novinho, tão cedo, joguei apenas uma temporada e acho que agora eu volto agora. Estou no melhor momento da minha carreira, fisicamente, pessoalmente, profissionalmente, que é o mais importante. Então, assim, acho que é o momento certo de voltar para o futebol brasileiro. E o Flamengo, por ser uma das maiores equipes do futebol brasileiro e do mundo, e também por estar vivendo um momento maravilhoso, acho que fiz a melhor escolha. Você teve outras propostas também, Rafinha? Tanto do futebol europeu quanto do futebol brasileiro? Tive, tive sim, tive várias propostas. Claro, fiquei 14 anos no futebol europeu, 8 anos no bairro de Munique, então isso não foi à toa, todo mundo sabe da minha qualidade, sabe do meu potencial. Isso aí era normal, eu estou em final de contrato, então era normal que as propostas iam aparecer. Fiquei feliz com os interesses, grandes equipes do futebol italiano, do futebol inglês, do futebol francês. E, claro, eu acho que poderia ter ficado na Europa também, com toda certeza, mas acho que meu ciclo chegou ao fim, lá no futebol europeu, e acho que fiz a escolha certa de voltar para o Brasil. Agora foi um grande clube também. E, Rafinha, como você vê o elenco do Flamengo e a sua participação, o seu encaixe no elenco do Flamengo? Tem uma disputa ali na loteira direita, vai ter o Pará, vai ter o Rodinei, mas, de repente, você pode entrar no meio de campo também. Como você avalia o elenco do Flamengo e a sua oposição? É um grupo muito forte, tem grandes jogadores, vários já passaram para o futebol europeu também. Para mim é novo, vou estar encontrando novos amigos, novos companheiros de time, então cada um tem a sua qualidade, a sua maneira de jogar, mas eu estou vindo para ajudar. Estou vindo também para trazer muita experiência, muita coisa boa para agregar para a equipe, poder estar brigando por grandes coisas, grandes títulos, grandes metas nesse ano. Ó, Rafinha, você tem 33 anos, está voltando para o futebol brasileiro, você pensa em jogar mais quantos anos? Você já pensa em aposentadoria, em algum lado da frente? Como é que está a sua cabeça quanto a isso? Não, não, não penso ainda não. Acho que estou vivendo o melhor momento da minha vida. Acho que vou agora encarar esse novo desafio no Flamengo. Estou com muita fome, estou com muita ansiedade para jogar logo, para treinar logo. É que é uma coisa nova, então acho que pensar em encerrar assim, está um pouco distante ainda. Tenho esse contrato com o Flamengo, não sei qual vai ser o decorrer após esses dois anos de contrato, mas todos sabem que eu quero encerrar minha carreira no Curitiba. Todo mundo sabe disso, que é um clube que eu tenho um carinho muito grande. Então assim, a aposentadoria está um pouco distante ainda, estou inteiro. Mas a gente vai indo, vou até a hora que o meu corpo permitir e tenho certeza que sou um profissional, sempre treinei a parte, sempre me preparei bem. Acho que tem mais alguns anos aí para queimar ainda e está jogando bem. Você, como londrinense, tem alguma vontade ainda de de repente defender as cores do Londrina, antes até de encerrar a carreira no Curitiba? Sem dúvida, já passou essa resposta, existe essa possibilidade sim. Claro, minha família toda daqui, nasci aqui e sempre fui ver, sempre acompanhando o Londrina, no Estádio do Café, no VGD. Sempre é um sonho de jogar no Londrina, mas vamos ver e quem sabe, quem sabe não posso passar uma temporada aqui no Londrina antes de terminar minha carreira, para também dar um pouco de alegria para os torcedores do Tubarão. Quem sabe, mas isso aí deixa mais para o futuro. Legal, Rafinha, obrigado, boa sorte no Flamengo. Obrigado, vamos aí que agora é um novo desafio, então vamos preparar bem. Obrigado, Rafinha.